E você vai acompanhando mais detalhes do lançamento do novo Ford Car que o Mecânico Online acompanha aqui na Bahia. Oswaldo, a hora de um carro global da Ford no segmento de entrada. Exato, nós começamos a renovação da nossa linha com plataformas globais pelos segmentos superiores. O Fusion virou o líder no segmento de sedãs de luxo. A EcoSport é a SUV mais vendida do Brasil. O Focus hatch é líder nos hatches médios do Brasil. Aí veio o New Fiesta também, que é o líder entre os compactos não populares do Brasil, os acima de 1.0. E toda essa modernidade e inovação, agora é a hora de trazer para o segmento de entrada, para o segmento de carro popular. Novo Car, do antigo realmente, só o nome. Por que isso? Porque Car, ele expressa que é o carro de entrada da Ford, que é o primeiro carro com opção dentro do degrau de compras. Agora, a imagem que esse carro vai ter, as pessoas rodando com o carro, e toda a capacidade que a gente tem hoje de comunicação em multimídia de plataformas, as pessoas rapidamente vão entender que realmente é um carro global, totalmente novo, e feito para o consumidor que precisa de muito espaço interno. Muitas vezes, esse é o único carro da família. Então ele continua cá, como o carro de entrada nosso. Carro completo de definição normalmente é ar, mais direção, mais vidro e trava. Vocês chegam com uma grande evolução do Ford Car, procurando entregar para o cliente o que ele realmente deseja, o que ele espera. É, hoje ninguém compra mais carro zero, sem ar, direção, vidro e trava. Às vezes a gente vê algum anúncio em varejo, de carro pelado, é só para gerar fluxo, mas ninguém compra um carro desse, na verdade. E a Ford adotou uma postura de muita transparência. É esse carro que as pessoas vão procurar na loja, é esse carro que nós vamos ofertar. Ele tem ar, direção, vidro e trava de série, não porque a Ford queira trabalhar uma faixa de preço superior. É porque o consumidor, hoje, ele prefere comprar um carro usado, completo, do que comprar um zero quilômetro pelado. E o consumidor de carro zero, na verdade, ele já está mais sofisticado, ele está evoluindo. Então, além do ar, direção, vidro e trava, a gente oferece também o sistema de som, o rádio com conexão com Bluetooth de série em todas as versões. Eu tenho observado aqui com alguns colegas o trabalho em fazer essa matéria, matéria do lançamento do novo carro, porque o carro tem muitas novidades. O carro chega com conectividade, chega com segurança. O que é que você realmente destaca? O diferencial do novo carro. Nós temos quatro pilares de marca que a gente fala. E o mais importante deles é a parte da inovação com a tecnologia, por isso que a conectividade traz essa grande inovação. E quando você traz com o sistema SYNC, que é opcional, o sistema multimídia, o sistema de chamada de emergência. Que quando você bate o carro, abre o airbag, ele aciona automaticamente o número 192, que é o número do SAMU, que é o sistema de chamada de emergência. Agora, não tem como não destacar também o pilar de segurança, um controle eletrônico de estabilidade num carro popular. E ao mesmo tempo, a liderança de consumo de combustível, como o carro mais econômico do Brasil, entre os equipados com ar-condicionado. Chamou a atenção na apresentação de vocês, quando você falou da ambição. A ambição da Ford de chegar na liderança na venda de compactos 1.0 no varejo. Como eu dizia, o New Fiesta, ele já é o compacto acima de 1.0, mais vendido do Brasil. O novo carro, ele vem preencher esse espaço abaixo do New Fiesta, e ele vai buscar essa venda a varejo, as pessoas físicas. A gente também tem muita venda frotista, na verdade, na Ford. Mas a ambição desse carro é essa. É ser o líder no varejo, para o consumidor que compra um carro numa concessionária, de um carro 1.0 completo. O que é legal da Ford é a manutenção com preço fixo e plano também de manutenção. O plano de manutenção até que mudou. Então vocês têm a manutenção com preço fixo e agora um prazo mais longo. Na verdade, a gente tem, desde o início dos carros flex, houve uma necessidade de encurtar os prazos de manutenção para de seis em seis meses. Entre fritos de combustível, troca de óleo, foi necessário fazer as revisões entre 10 mil quilômetros ou seis meses. Hoje o consumidor veio com essa demanda, porque demanda tempo para você levar o carro na concessionária, deixar o carro. Não é só o custo da revisão, mas também o tempo de fazer essa revisão. E como veio essa demanda, nós mantivemos, na verdade, a primeira revisão dos seis meses, que ainda é aquela primeira revisão da garantia. O consumidor, ele entende, ele precisa e muitas vezes ele leva o carro se ele quiser fazer esse primeiro serviço dos seis meses. Mas depois é de 12 em 12 meses. Então a gente eliminou algumas revisões e com isso, o intervalo de manutenção de 36 meses, o custo das revisões caiu em 40%. Perfeito. Três anos de garantia, como é que chegam as versões e também o preço inicial do modelo? Todos os nossos carros passam a ter três anos de garantia e o item importante que praticamente ninguém oferece no mercado é três anos de garantia com três anos de assistência. Em caso de mobilização, alguma coisa, necessidade de guincho, você tem três anos de assistência também até com um carro reserva, se houver essa mobilização do carro. E isso passa a ser um padrão para toda a marca. Então todos os nossos carros têm direção elétrica de série hoje, conexão com o Bluetooth de série hoje. Esse padrão de acabamento que a gente já vem com a linha EC do K, já vem realmente com um degrau a mais. E ele parte com tudo isso de 35,390. A gente começa a produção agora no mês de agosto, o carro vai estar nas lojas na versão hatch 1.0 já no mês de setembro. Na metade de setembro a gente tem a campanha de lançamento do produto. E no mês de outubro a gente lança o sedã nas versões 1.0 e 1.5 e também o motor 1.5 vai passar a ser oferecido no hatch. Então você acompanha agora o resumo da apresentação do Oswaldo durante a coletiva de imprensa da Ford aqui em Porto Seguro. Então essa versão EC Plus já traz o pneu elétrico prazer e todo o pacote do SYNC multimídia. Preços, são 2 mil reais por esse pacote, é 37,390 a versão hatch SE Plus, o K+, SE Plus vai a 39,890. Os mesmos intervalos de preço, com troca transparência para o consumidor escolher, os mesmos 2 mil reais que são cobrados nos dois cargos. A versão de topo é CL, que ele adiciona em relação a SE Plus, além do literático caseiro, além do SYNC. Ele adiciona o pacote do Advanced Track, controle eletrônico, estabilidade e tração, que traz junto também assistente de partida em ramo. Ele é casado com as rodas de liga LED de 15 polegadas e pneus 1.9.5. Faro de leblina também acompanha nesse modelo topo de linha. Tem computador de bordo, alargo e volumétrico, o ajuste de altura do banco do motorista e todo o padrão de acabamento da ECL. A grade dianteira, tanto do hatch quanto do sedã, você vê o elemento cromado que tem, que é exclusivo do SL, tanto no hatch quanto no sedã. Nas versões SE, como o João explicou, o acabamento é um tom cinza, um prato, diferente do SL. O ajuste de altura do banco do motorista também de série, nessa versão, né? E a grade com o aplique também que eu citava e as lanternas traseiras são escurecidas. Os dois carros vocês podem ver. Versão SL do hatch, 39,990. Você leva o carro já com controle eletrônico de estabilidade. E você leva o sedã com controle de estabilidade por 42,490. E como vários notaram, tem vários sedãs muito bem vendidos, custou o dobro do preço do nosso sedã, que não tem controle eletrônico de estabilidade ainda, nem como opcional. A estrutura de catálogo e série é simples assim, com toda a transparência do consumidor. O SE já é um carro muito bom, é o que a maioria dos consumidores querem, devem responder por 70, 80% dessas vendas. O opcional do SE Plus é a versão topo de linha do SL. Inclusive, as pessoas gostam de comprar o topo de linha, ele passa a ter, inclusive, uma valorização do mercado dele de usados. Ele tem tabela TIP própria, você consegue identificar eles no mercado de usados. E isso acaba valorizando o produto usado também. Passa a criar muito opcional, tem SL com isso, SL sem aquilo. Você acaba desvalorizando o valor do teu produto na hora da revenda. E pensando que isso é um item importantíssimo nessa estrutura de catálogos. E aqui a novidade. O sedã demanda o motor 1.5. O sedã traz o motor 1.5. A diferença de tempo de produção, vou mostrar direito aqui para vocês, é de um mês. A gente está começando pelo hatch, um mês depois a gente entra com o sedã. Esses são os preços que eu acabei de apresentar das versões 1.0, primeiramente. E as versões 1.5, então, tem a mesma estrutura de catálogos. SE, SE Plus, SL, hatch e sedã. Todas essas opções tem motor 1.0 e motor 1.5. Então, o hatch SE 1.5 parte de R$ 40,390. O sedã parte de R$ 42,890. Já que ponto bacana, por R$ 42,890 vai levar um sedã 1.5, com excelente pacote de equipamentos. E vai até o topo de linha, chegando no sedã SL que está aqui exposto, que chega a R$ 47,490. E vai até o topo de linha.